Em segundo lugar de melhor poltrona da amamentação, a gente tem a poltrona da amamentação com puff e também balanço Elisa da marca Leon Decor. Essa daqui é uma poltrona bonita, completa e muito confortável. A Leon Decor acaba sendo uma tradicional e conhecida loja de móveis decorativos fundada em 2013. Essa poltrona para amamentação com balanço e puff conta com revestimento em linho e diversas cores disponível. Além disso, esse aqui é um modelo completo e acaba tendo as medidas ideais para você ter aquele momento inesquecível de amamentação. Seu encosto com 58 centímetros consegue oferecer um apoio para o pescoço da mamãe e ainda isso conta com o puff que garante o conforto das pernas e dos pés para que você consiga relaxar juntinho com o seu bebê. E essa estrutura toda feita em madeira e com enchimento com espuma D20 e D23 consegue também oferecer um bom conforto durante aquele momento inesquecível de amamentação. Seu revestimento em linho dá aquele toque de sofisticação ambiente, além de ser uma poltrona de amamentação que combina perfeitamente com qualquer tipo de ambiente. Dessa maneira você vai ter essa poltrona que consegue decorar o cantinho do quarto do seu bebê e ainda por cima você vai ter uma poltrona com balanço que proporciona a você aninar o seu bebezinho ou então curtir aquele momento de descanso com os pés esticados. E é lógico, tendo conforto e qualidade tanto para a mamãe quanto para o bebezinho. Dessa maneira se você quiser comprar essa poltrona de amamentação com balanço e puff da Leon Decor é só conferir o link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado para você ir lá no site da Amazon e adquirir a sua combinada.